Tanto no judô ou em algum outro esporte? Não, na verdade, eu gosto de ver a Sara Menezes lutando, entendeu? Mas, assim, não é bem inspiração, porque eu entrei no judô e não foi, assim, muito porra. Quando, Luiz, eu me deixo confuso. Você falou que eu gosto de ver a Sara Menezes lutando. Como é que você vê a Sara? Eu fiquei sempre tentando entender como é que você vê a Sara. São vultos, será? Não, eu não vejo nada, nada. Mas como é que você sabe que ela está lutando e os golpes que ela está dando? Porque, tipo assim, quando eu estou assistindo um tipo de coisa dessa, eu tenho que assistir com uma pessoa que entende de judô. Que sabe o nome dos golpes, entendeu? Aí ela vai falando o nome dos golpes e fala se foi bonito, se foi feio e a gente sente aquela emoção, sabe? É muito legal, muito interessante. Eu consigo viver o judô, entendeu? É impressionante estar com a Ana Luiz aqui do lado. Eu gosto demais que ela venha aqui no programa, porque ela arrebenta nos comentários, você é muito despachada. Tem que falar o que fala, já fala demais, já chega e ela já fala. Então, por isso que eu tenho muito cuidado com você, porque cinco medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze na mão, E se eu fosse você, eu estava com cuidado, você está muito perto dela, se ela esticar o braço aí, ela me dá um hipo aqui, é rapidinho, né? Nossa, mas eu vou te contar uma das coisas, além de competição, que o judô serve, para além de competição, é para disciplina. Não bate, gente? Não tem... Sabe, quando você pratica o judô, você não... Você perde aquela vontade de ficar brigando, por isso que criança mesmo, criança começando a praticar judô novo, é muito bom. Eu tenho duas primas que eu recomendo, com certeza, começaram a praticar judô, dizem que por mim é a causa, e dizem que melhoraram muito na escola, sabe? Disciplina mesmo. Então, vou colocar a Emilia Esteves no judô, porque ela ficou um puxando o cabelo da outra. Isso, foi isso. E vale dizer também, Maurício, que o Brasil é bem servido de atletas paralímpicos, né? É como, por exemplo, o Daniel Dias, que é um excepcional nadador. Já esteve com a gente aqui. Sempre quando vai para alguma competição, volta a barrotar de medalhas. E o Alan Fonteles, né, que está despontando aí como um velocista. Aliás, os nossos paratletas estão ganhando mais medalhas do que os atletas paralímpicos, né? Exatamente, exatamente. Bom, Ana Luiz, você vai ficar aqui comigo com as suas medalhas, você vai comentar futebol comigo também, você gosta? Eu gosto, pior que eu gosto, viu? O time você torce. Ô, o mais lindo aí, Cruzeirão. Ah, claro. Ó, eu só não vou pedir você para sair agora, viu, Ana Luiz, porque senão é café para você. Mas, por falar nisso, o Galo, hein? Pois é, nisso aí não vamos falar agora. Ah, legal, legal. E falando de Galo ainda, já que você já pegou o Galo para a Cris, pegou o Galo aqui, o Galo perdeu para o Flamengo neste domingo por 3x0 lá no estádio do Mané Garricha em Brasília. E esta é a terceira derrota nos últimos três jogos do Galo desde a conquista da Copa da Libertadores. A equipe do Cuca entrou em campo com a missão de deixar o clima de festa para trás e começar a reação. Mas, o que se viu, foi um time muito apático, com apenas 10 pontos. O Galo, inclusive, entrou na zona de rebaixamento de onde o Flamengo agora, com 13, sai após o fechamento dessa rodada. A gente falou muito aqui, Billy, eu quero que você fale bastante sobre isso, porque o Galo parece estar brincando. A gente respeita o título da Libertadores, mas com um time tão coeso como esse que ganhou a Libertadores, era a hora de, na minha opinião, poupa um jogo só, deixa o pessoal curtir essa ressaca do título e vai para cima conquistar o brasileiro, porque tem um time muito bom para isso. Parece que o Atlético ainda está naquela ressaca de comemoração do título da Libertadores. Nós já falamos aqui em alguns programas anteriores que isso é errado, porque você está disputando um campeonato brasileiro. O técnico Kuka, recentemente, disse que priorizaria a Copa do Brasil, mas não pode esquecer que o campeonato brasileiro, se você não for bem, você vai ser rebaixado. E o Galo já foi rebaixado uma vez, então seria muito triste você ser campeão da Libertadores e ser rebaixado novamente para a segunda divisão. E isso colocaria na conta do técnico Kuka. Desde aquele jogo contra o Cruzeiro Clássico, que ele entrou com aquele time meio misto, com reservas, e alguns jogadores da base, eu achei que aquilo foi um pouco errado e que deveria o time ter entrado titular, sim, para poder dar uma sequência boa de vitórias. Não é o momento de poupar jogador nenhum, exceto os que estão machucados. Claro que estão no DM, como Guilherme, Jô, Ronaldinho Gaúcho, que disse que está gripado, dentre outros, Gilberto Silva, que fez a operação. Mas eu acho que tem que abrir o olho, porque senão a coisa fica feia. A gente vem comentando isso há muito tempo, porque o Galo, é a hora do Galo, chegou, desde o ano passado foi vice-campeão brasileiro, com uma campanha extraordinária, campeão da Libertadores esse ano. A gente vê por parte de alguns fanáticos, dizendo, ah, não, dá para recuperar, dá tempo? Recuperar, claro que dá. Mas eu digo que o Galo tinha que estar disputando o título do brasileiro. Não só brigando por uma área na sul-americana, ou só passando o campeonato brasileiro, assim, de, ah, vamos só jogar para ver o que dá. Eu, na minha opinião, a minha cobrança era que o Galo deveria estar disputando o título. Não pode abrir mão, até porque o Atlético tem o campeonato brasileiro, a Copa do Brasil e o Mundial. Então, se você abre mão agora, você vai perder seu conjunto. O Atlético vinha com um time bastante compacto, já começou a desmontar esse time. Então, tem que voltar de novo, unir os jogadores. O Pastor Jean, né, está com a camisa ali, eu creio, até o fim. Parece que os jogadores do Galo pararam de acreditar, ninguém crê mais nisso. Então, tem que voltar a jogar futebol, senão vai ter problemas mais à frente. A camisa que é do Dia do Trono, inclusive, né, que está me vestindo hoje, aproveitando e agradecer aqui o pessoal do DT, né, com o DT Ué. Mas eu queria falar o que o Tardelli falou no final do jogo, ele falou assim, ó, eu entendo que não está na hora de ficar poupando mais ninguém, tem que colocar todo mundo para jogar. Talvez ele falou isso porque o Ronaldinho não jogou, né. Mas o Galo está tomando feio, foi quatro do Cruzeiro, acho que dois do Paranaense e três do Flamengo. Bom, a gente também vai falar um pouco de Cruzeiro, porque a reabertura do Mineirão, como era esperado por muitos, inclusive, tem mesmo efeito, tem feito muito bem para o Cruzeiro. Desde essa renauguração do gigante da Pampulha, em fevereiro deste ano, o time celeste não sabe o que é perder no estádio. E que, inclusive, com a vitória por 1x0 sobre o Curitiba, agora, neste sábado, a Raposa chegou à sua décima terceira vitória em 13 jogos no local, seguindo com 100% de aproveitamento em casa. O Cruzeiro que não tomou conhecimento do Curitiba, o Alex não veio, disse que estava machucado, quem sabe para dar uma... Eu acho que ele deu uma pipocada. É, falou, eu não vou lá, porque é ídolo aqui na torcida do Cruzeiro, mas o Cruzeiro segue bem, né, Lili? Sim, segue bem, está aí revezando na liderança com o Botafogo. Interessante que esse jogo contra o Curitiba foi um jogo de seis pontos, né? O Curitiba, até então, estava na liderança, o Cruzeiro se vencesse, assumiria, mas também dependeria do jogo do Botafogo e Vasco. Esse jogo acabou sendo vencido pelo Botafogo, que assumiu a liderança novamente. Porém, olha que interessante, o Botafogo joga na quarta-feira contra o Atlético. O Atlético precisa vencer, e com a vitória do Atlético culminando com a vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro pode reassumir a liderança, o que seria tão importante. Agora, vamos ver se a torcida do Atlético realmente queira, quer que o seu time vença na quarta-feira para favorecer o Cruzeiro. Bom, e também tenho uma pergunta aqui para você, para falar sobre um pouco do América. A gente não pode deixar o América de lado. A Vânia, é isso? A Vânia pediu para perguntar, inclusive, sobre o América. Estamos aqui falando do Ameriquinha. O América, como é que está? O América está bem na segunda, né? O América está bem. Está dentro de casa, ainda não consegue desenvolver aquele futebol bonito, como venceu o esporte 5x0. Sexta-feira eu trabalhei nesse jogo, o América estava até vencendo o jogo, mas acabou empatando no final por 2x2 com o Ceará. Mas contratou agora o atacante Marcão, que é um baita goleador, está chegando aí para ajudar o time do América. Eu acho que vai ser um bom reforço, até porque precisa, porque o Fábio Júnior já está com a idade um pouco avançada. E esse reforço do Marcão, que está vindo aí para ajudar o América, vai ser muito importante. O negócio é manter, pelo menos, a vitória dentro de casa. Não consegue, mas está segurando o empate. Mas não está ruim, não. Está bem, está ali entre sexto e sétimo colocado. Não está muito ruim, não. Dá para chegar. A gente torce para voltar primeiro ao Ameriquinha, né? Billy, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Sempre uma satisfação tê-lo aqui. Portal do Torcedor.net é onde você encontra o Billy. Ana Luíza, Deus te abençoe. Amém. Que você arrebente aí, ganhe muito mais medalhas, seja sempre essa inspiração que você é para a gente. E sempre que você tiver vontade, liga para a gente e fala assim, eu quero ir lá no programa de tudo um pouco. Você tem portas abertas aqui, mesmo porque, senão você dá um hipom no pessoal. Ai, ai, muito obrigada. Eu gostaria, né, de agradecer pelo espaço. E também de falar, ó, essa aqui é do Goal Ball, né? Esqueceram do Goal Ball. Você jogou Goal Ball? Eu fui campeã brasileira de Goal Ball em 2010. E, ó, quem quiser conhecer, é um esporte muito interessante que eu amo de paixão também. Meu Deus, então, além de judoca, Goal Ball também. Goal Ball, jogadora de Goal Ball também. Ana Luíza, você arrebenta, minha filha. Deus abençoe você muito. Amém. E a gente quer ver você nas Paralimpíadas sendo campeã e vindo aqui no de tudo um pouco, tá bom? Em nome de Jesus. Amém.